Saúde, Meio Ambiente e Segurança, SMS, são prioridades principais para operações da VARD. SMS é um elemento essencial em todos os três valores fundamentais da VARD. Craftmanship, SMS, é essencial para entregar serviços e produtos de alta qualidade. Salesmanship, SMS, é importante para os nossos clientes. Esses exigem altos padrões de SMS no fechamento de contratos para construir novas embarcações. Fellowship, acima de tudo, SMS é importante, pois a VARD verdadeiramente se importa com o indivíduo, a equipe e a sociedade. Repetir as regras de SMS nunca é o suficiente. Portanto, antes de ingressar no estaleiro, lembre e repita os pontos mais importantes do sumário. Apresentando a Visão Zero Evite danos à saúde de longo prazo usando os equipamentos corretos de proteção individual. Visão Zero só será alcançada se os membros da equipe cuidarem um do outro e agirem de maneira responsável. Siga as instruções de segurança. Nunca há uma boa razão para expor você ou os outros ao perigo. Lembre-se, todos temos a responsabilidade de cuidar um do outro. Operações de içamento e guindaste Apenas funcionários com o treinamento correto, documentado, podem manusear cargas para içamento. Sempre faça uma análise de risco para garantir a sua segurança e dos outros. Antes de quaisquer operações potencialmente perigosas, de içamento de carga pesada conclua uma análise preliminar de risco. Apenas lembre-se, garantir um ambiente de trabalho seguro é a responsabilidade de todos executar operações de içamento seguras. Trabalho em altura Sempre proteja a área antes de começar uma tarefa. Confirme se há grades e barreiras no andaime. Sempre proteja a sua segurança usando equipamento certificado de proteção contra a queda. Por isso, lembre-se, é sua responsabilidade manter-se seguro ao trabalhar em qualquer altura. Trabalho a quente Gases E trabalho em tanques Os equipamentos de proteção individual corretos devem ser usados a todo momento. Uma análise preliminar de risco deve ser realizada em caso de qualquer dúvida. Certificados são necessários para qualquer funcionário trabalhando com gases em tanques ou em trabalho a quente. Tome as medidas necessárias antes de iniciar qualquer trabalho com gases, trabalho a quente ou trabalho em um tanque. Precauções para eletricidade Ao trabalhar com tensão, lembre-se, roupas de trabalho e equipamentos de proteção corretos. Certifique-se de seguir todos os procedimentos de segurança para proteger a você e aos outros. Estabeleça e respeite as barreiras. Ao trabalhar com eletricidade ou quando houver alta tensão, é importante tomar cuidado. VARD. Construído na confiança.